A partir de 7 anos de idade eu comecei a aprender a fazer aeromodelo e fiz até os 30 e tantos anos. E é uma coisa que eu tenho no sangue, adoro aviação, curto aeromodelo, então fazer esse avião para mim foi um presente. Agora eu tenho resposta para aquela pergunta, qual que vai ser da população? Isso aqui! O avião, vamos ver se dá certo, né? Se der certo, seria muito legal. Se o avião cair, já era. Asso! Não! Deixa eu entender isso. Deixa eu entender isso. Até agora eu tô vendo isso aí que vai filmando. É filmando. Mas que se eu te dei... Eu tô querendo entender. É um garoto que fez, ele acha os desenhos em revistas antigas, coisas assim, e se propõe a fazer um avião. Então a gente tá fazendo uma réplica do que seria a construção dele, que é tudo em bambu amarrado e tudo mais. Só que ele foi feito tudo em tubo de aço, por causa de tempo, segurança, que ele tem que ter uma estrutura. Eu sugeri ele fazer três aviões. Porque a gente tem dois aviões de cena, um que a gente vai poder prender câmera, né? Pra filmar junto com ele. Um deles é o que vai sofrer um acidente. Então ele vai desmanchar na hora do impacto. A cena pós-produção é basicamente apagar elementos não desejáveis, né? Como, por exemplo, as tractanas que sustentam o avião, o cabo que leva o avião até lá. E também apagar elementos de cena que não são de época e que o diretor não quer, né? Por exemplo, grade de janela, que é mais moderna. Eu tô curtindo bastante a filmagem e acho que a gente vai se divertir também bastante aqui na pós-produção. A história de um rio. Só vai passar mais televisão no avião. ... ... ... Legenda por Sônia Ruberti